Música Nesse vídeo nós vamos falar sobre sensores infravermelhos. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre o modelo TIL78 e do seu emissor, que é um ledzinho infravermelho, TIL32. Em alguns lugares eles vêm inclusive com um par dos dois juntos. Mas eu posso ter só o sensor ou só o emissor. Bom, inicialmente vamos falar do TIL32, que é só um led infravermelho. Ele nada mais é do que um led que emite luz infravermelho. E ele funciona independente. Um led comum, eu vou ligar em uma fonte de, sei lá, 5 volts, um resistorzinho 220, e ele vai ativar. Simples assim. Mas o que nos interessa agora é esse fotorresistor. Quer dizer, é errado falar ele um fotorresistor. Por quê? Porque o TIL78, na verdade, ele é um transistor. Exatamente, ele é um transistor. Ele só tem duas pernas. Sim, ele é um transistor, onde a terceira perna, a base dele, é o próprio fotorresistor. Então, à medida que ele recebe luz, ele vai abrir ou não a passagem de energia entre as duas pernas. Vamos dar uma olhada aqui no papel para ver como é que isso funciona. Como é um transistor NPN normalmente, né? Uma base, o coletor e o emissor. Esse é um desenho de um transistor. Como é que funciona esse transistor especificamente? Então, é assim que ele vai funcionar. A base dele nada mais é do que a entrada de luz infravermelha. Então, eu vou montar um circuitinho para a gente poder ver como é que a gente poderia usar aqui no nosso exemplo. Vou fazer uma entrada de 5 volts, que eu acho que é uma entrada bem comum. E vou colocar um resistor. Um resistor bem grande aqui, tá? Resistor de 800 ohms, 800 ohms. Vamos ver o que eu tenho aqui. 820K. Perfeito? E agora, e aqui eu vou ligar no ground. E agora eu vou fazer a saída dele, tá? Só que quando eu sair com ele, que seria alguma coisa por aqui, eu saio ou não com o sinal. Só que eu preciso fazer um controle desse sinal. Por quê? Porque se eu ligar, eu vou ter energia. Então, eu vou fazer um resistor. E vou ligar, na verdade, em um outro transistor. Que pode ser qualquer transistor NPN, né? 547. Eu, vocês já sabem aqui, eu gosto de usar o 2222. Então, eu vou usar o 2222. E a parte de cima, eu vou ter minha saída de sinal. E aqui eu tenho que colocar um outro resistor. Uns 5% desse. Vou botar um resistor de 47K. E assim vai ser o nosso circuito, tá? Então, vamos entender a lógica dele. Quando ele receber energia, ele vai fechar, vai deixar sair o sinal. Vou ampliar o sinal e aí eu tenho o sinal de saída. Perfeito? Simples assim, tá? Se não receber energia, não dá um sai sinal. Fecho aqui, não tem sinal de saída lá. Como a gente já viu na questão dos transistores. Para fazer o LED infravermelho, é um circuito bem simples, né? Vou manter os mesmos 5 volts para ter a mesma entrada de energia. O resistorzinho. O nosso LED. Esse aqui é o LED infravermelho. O resistor de 220. Tá ótimo. Então, esse é o circuito que nós vamos fazer. Tá? Vamos montar ele. Bem simples. Então, lembrando, esse LED vai estar emitindo sempre. Ele está sempre ligado e emitindo luz infravermelha. E esse aqui está recebendo. Se ele interromper, eu paro de sair o sinal. Se ele liberar, eu começo a sair o sinal de novo. Vamos botar isso na prática, então. Então, vamos à nossa montagem. Aqui está o circuito. Vamos ver os nossos componentes. Então, eu tenho um transistor 2222. O fotoresistor. Ou melhor, eu estou falando fotoresistor, mas na verdade é um fototransistor. Existem fotoresistores, mas não é o caso. O meu LED infravermelho. Um resistor 220. Um resistor 820K. Um resistor 47K. Opa, faltou esse aqui. Um resistor de 1K. Essa é a montagem. Depois tem a saída do sinal e a gente põe o nosso multímetro para poder testar ele. Então, eu vou começar ligando aqui. Eu já dobrei as perninhas. Eles não vêm assim. As perninhas não. Os pinos. Ou como quiserem chamar. Para ficar um de frente para o outro. Lembrando que esse aqui é um LED, né? O mais comprido. Eu vou ligar no positivo. Então, esse aqui é bem simples, né? Então, eu liguei o resistor no positivo nele. E ele eu ligo no negativo. Prontinho. Esse já está ok. Vamos fazer a montagem, então, desse aqui. Então, a primeira coisa que eu vejo é que eu tenho chegando 5 volts. 1 de 820. Liguei nele. Bom, entre os dois, eu vou sair com um resistor de 1K. Que vai ligar na base do meu transistor. Então, a base é o do meio. No caso, do 2, 2, 2. E aí, vocês têm que olhar qual é cada um. O primeiro é o emissor. E o terceiro é o coletor. Então, o coletor. Esse de cima aqui, ó. Vai ser meu sinal de saída que eu vou ligar no 47K no positivo. E o emissor eu vou ligar no terra. Então, a minha base, 1K, ligo aqui. 1K, ligo aqui. Como eu disse, o emissor eu ligo no terra. E o primeiro, eu vou ligar com o resistor de 47K. A minha entrada é de 5 volts. E por último, faltou ligar, então, só o ground aqui, do lado de cá. Do meu transistor fotossensível. Tá pronto o circuito. Vamos testar? Para fazer o teste, o que eu preciso? Eu preciso saber se isso está funcionando ou não. Então, eu vou usar o multímetro. Vou botar em 20 volts. E vou ligar onde? O ground, eu ligo no ground. E o positivo do multímetro, eu vou ligar entre o 47K e o transistor. Que é a minha saída. Então, agora, é só ligar e testar. Coloquei 5 volts na placa, então, eu estou transmitindo luz. Então, na teoria, se eu botar a mão na frente, se eu interromper essa luz, isso aqui tem que chegar próximo de zero. Veja que eu tenho luz incidindo nesse fototransistor aqui. Mas ele só detecta luz infravermelha. E aí, pessoal, gostaram do circuito? Vamos dar uma melhorada. Vamos botar isso ligado agora no nosso outro circuito contador. Vamos lá. Então, esse aqui é o nosso circuito contador. Eu vou só energizar ele aqui. Para a gente lembrar ele. Vou dar uma ligada aqui. Estou com eles independentes, por enquanto. Então, o circuito contador. Contava, eu contava, recetava, contava, recetava. Agora, nós vamos fazer isso de uma forma prática. Cada vez que eu interromper, eu vou contar. Só que pensem bem. Eu estou com nível alto. Quando eu corto, eu vou para o nível baixo. Então, na verdade, é como se eu estivesse com o botão sempre pressionado. Quando eu corto, eu vou para baixo. Quando eu tirar de novo, ele vai contar normalmente. Mas é como se ele estivesse sempre pressionado. Não tem problema. Ok? Então, vamos lá. Vou desligar aqui a energia. E vou trocar o fio do clock. Que é esse fio azul aqui, que é o fio do botão. Por um fio que eu vou ligar onde está ligado o multímetro. Vou deixar junto com... Não vou desligar o multímetro. Vou deixar o multímetro ligado. Vou colocar ele ali. E agora vamos ligar. E aí, eu vou fazer a contagem. Fecho, ele não conta. Mas quando eu tiro, ele conta. Então, contando pessoas. Por exemplo. Passa uma pessoa. Quando ela sai da frente, ele conta. Passa uma pessoa. Conta. Passa uma pessoa. Conta. E veja que ele é bem rápido. E veja que ele é bem rápido. Bom, vamos fazer a contagem então. O que vai acontecer? Quando a pessoa parar na frente, que não seja um contador de pessoas, eu zerei. Ele está em nível baixo, ele não contou ainda. Mas quando a pessoa sair da frente, ou seja, terminou de passar, ela conta. Entrou uma nova pessoa na frente, saiu, contou. Vamos imaginar um outro exemplo. Caixas. Eu tenho uma esteira que está passando caixas. E eu quero um sistema que fique contando quantas caixas passaram. Então, a caixa bloqueia. Quando ela terminou de passar, ele conta. Próxima caixa. Bloqueia. Terminou de passar, conta. Próxima caixa. Bloqueia. Terminou de passar, conta. E aí eu consigo fazer isso de uma forma muito rápida. Legal, né? Vocês podem ver que o multímetro não consegue acompanhar porque ele demora um pouco para conseguir estabilizar. Mas a contagem é muito rápida, né? Bom, pessoal. Acho que era isso. Se vocês gostaram, fico feliz e valeu. Um detalhe aqui. Primeiro, você tem que cuidar porque qualquer mau contato que der aqui, ele pode contar. Pode correr. Por quê? Porque ele vai dar um nível baixo. Ele está sempre transmitindo. Então, qualquer falha de energia que chegue lá, qualquer ruído, ele vai contar. Então, se eu bater no fio, por exemplo, ele já conta. Então, se vocês estiverem com o circuito marcando indevidamente, não apenas na interrupção, provavelmente vocês estão com alguma coisa de mau contato aqui no circuito. Então, tome cuidado aí e façam o teste. Então, se você está usando direito, troca o cabo, faça de funcionar direitinho aqui. Esse circuito é muito bom e funciona muito bem mesmo. Eu fiz vários testes aqui e realmente esse foi o que funcionou melhor. E aí Então, se você está usando direito, troca o cabo, faça de funcionar direitinho aqui no circuito. Então, se você está usando direito, troca o cabo, faça de funcionar direitinho aqui no circuito. E aí Legenda Adriana Zanotto